Aplausos 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 Falta Aplausos Agora Aplausos Um Tem o mestre do lugar, hein? O mestre é o inglês. Aaaaaaaaaaaah! É uma boquinha! Vem com, aguenta sete segundos aí! Sete? Sete segundos! Quarta! 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 Aeee! Entra! Caralho! E aí, quase a quarta segunda! Vem com... É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Lucas! Vem, vem! Vem, vem! Jum! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Já faz. Vem, vem! Vem, vem! Cripe! Ele vai jogar๊ola! Cripe! Rafa! Cripe! 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 1, 2, 3, 4, 1. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bia, tá demorando, Bia. Bia. Se você abraça, Bia, você tá baixando. Ó, Bia, Bia. Tami otoshi. Tá colando, hein, Haru? Bia. Bia. Bia, Bia. Bia, Bia. 4, 3, 3. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 16, Daqui, 16, 22, 18, 18, 19, 19. A CIDADE NO BRASIL Ushiro Goshi Ushiro Goshi O cabrinho tá colando Por outro desse oito aqui Nossa, a meia mal Ele tava meio cerrado, né Não faz o jeito Por outro desse oito aqui E o asa Ó, pra vocês agora Presta atenção aí E a shibaraya Pisa a gruma Asaizuri Komiashi Okigoshi Ó, pra vocês aí Ó, sottogari 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 Presta atenção pra vocês aí Ó, sottogari 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 Ultimata 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 Aí, cai, debaixou Boleza, né? Cai, debaixou